Olá pessoal, Fabiano da escola Confraria Floripa Bonçá Hoje eu estou fazendo aqui uma manutenção no meu acer que é o que? A parte onde foi feita uma poda drástica ela acabou apodrecendo, eu já comecei a cavar aqui mas dá para ver que aqui já começou a ficar ruim a madeira fica um pouco esponjosa, é uma madeira morta resultante do corte então o que eu vou fazer? Eu vou cavucar isso aqui até chegar na madeira viva e dar uma reavivada nessa besola que ela tem lateral com a intenção dessa planta fechar aqui no vaso, já vou alertar, no vaso e se deixar ela sempre nessa forma é muito difícil dela fechar então para ela fechar bem uma cicatriz grande eu teria que colocar ela de repente num vaso bem grande ou colocar ela no chão e deixar crescer um baita de um pião aqui para ela poder fechar isso daqui com a maior velocidade no entanto eu estou dando essa manutenção por questão até para deixar ela bem então eu vou tirar toda essa madeira e vou ver, se ficar muito fundo eu vou ter que preencher isso daqui com alguma coisa geralmente eu uso uma argamassa pronta e eu coloco ali, ela fica bem firme com a ideia dessa besola aqui fechar por cima da argamassa mas essa parte toda podre aqui eu vou ter que tirar e eu vou fazer isso agora esse tipo de trabalho dá para fazer com a dremel também ou qualquer outra ferramenta de rotação elétrica mas eu gosto sempre de dar chance primeiro para equipamento manual eu gosto de trabalhar a madeira de uma forma mais suave agora quando não dá, não dá né se fosse fazer isso aqui numa oliveira eu não ia ter chance tem que ser com uma, com uma, nem mini retífica tem que ser com retífica mesmo mas aqui eu já estou conseguindo fazer só com isso daqui então eu já fico bem nisso daqui geralmente eu uso o que? posso usar essas unhas que tem aqui também que trabalha bem a faquinha o negócio é só para tirar a madeira morta essa daqui também essa aqui é uma ferramenta feita pelo Luiz Soares a madeira aqui já ficou dura já está firme então o que eu vou fazer aqui agora é só dar uma escarificada aqui nessas partes internas da cicatrização vendo só então eu vou abrindo porque aqui vai continuar ela fechar e vai dar uma diminuída nessa cicatriz então em toda ela eu vou fazendo esse trabalho pronto agora eu vou passar uma pastinha vou passar uma pastinha para poder isolar ela aqui se fosse uma madeira morta que fosse para ficar aparente aí eu não ia passar passo eu ia passar caudas focals certo? se fosse mais profundo isso daqui aí eu ia ter que colocar aquela massa maior mais densa tipo um cimento coisa assim agora isso aqui está tranquilo ainda para fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui e é isso aí gente agora eu vou repetir o processo nesse furinho da frente aqui mas o processo é o mesmo então vocês já estão sabendo olha lá está pronto esse aqui fechadinho aqui também acabou o trabalhinho feito máximo 10 minutinhos de trabalho e está tudo certo obrigado por assistirem um grande abraço dão joinha no nosso vídeo se puder compartilhar eu agradeço e quem não está inscrito se inscreva no nosso canal tá bom? um grande abraço aproveita que é feito para vocês tá bom? foi não vi sim? não, o que ele fez? fez madeira morta? porra está sendo filmado? cara, é som é, o Adriano vai te pegar abraço am targeted é, o Rio é, o Fl Schlag é é é é com é é grande